Oi gente, a Evelyn Rodrigues aqui ao lado do Wellington Turman, que vai enfrentar o Randy Brown aqui no UFC Jacksonville, na Flórida. Wellington, você luta desde o ano passado, a última luta não saiu muito como você queria, como é que foi assim, pra sair daquele momento, olhar, voltar, corrigir os erros? É, eu tirei um tempo aí, né, porque teve a mudança de categoria, então eu tive que mudar um pouco meu estilo de vida ali, baixar um pouco de peso, né, porque é bastante peso ali, a diferença de 84 pra 77, então eu tive que ter uma mudança ali, um tempinho a mais, pra conseguir me acostumar no peso de baixo, e agora finalmente chegou a hora, né, tava ansioso já. Como é que foi essa decisão de mudar? Foi na noite da luta lá, Evelyn, eu perdi, fui pro quarto, não dormi, né, noite inteira acordado, e eu achei que eu lutei muito leve na última luta, né, pra 8x4, os caras são muito mais altos também, né, eu treino com o portanto do dia, ele é muito mais alto, mais pesado, e eu achei assim, eu falei assim, eu vou sofrer um pouquinho mais, mas acho que vai ser bom, e tá sendo muito bom mesmo, eu tô me sentindo mais atlético, tô me sentindo melhor, mais rápido, mas tô me sentindo forte também, então acho que foi uma decisão boa. A dieta, como é que tá sendo? Porque essa parte deve estar sendo mais difícil, né? É sempre triste, né, principalmente pra mim, eu gosto de comer bastante, mas é o preço, né, tem que pagar o preço, e igual eu falei, eu venho fazendo isso desde janeiro, porque janeiro eu fui pro Brasil, fiquei um mês lá, aí eu comi bastante, né, comi da mamãe, não pode perder, né, mas aí cheguei em fevereiro nos Estados Unidos, eu comecei a dieta, fiquei focado, e não vai ser um corte assim, tipo, de sofrer tanto assim, vou sofrer um pouco, mas nada assim de ficar muito mal, né, que é, não pode, não é bom pra saúde. Como é que você se enxerga nessa categoria? É, eu me enxergo sendo campeão, né, essa é a minha meta, é, igual eu falei, agora vai ser um novo capítulo da minha vida, que tá começando na categoria peso meio médio, e eu tô muito empolgado, e com certeza eu vou buscar aquele cinturão. Falando do primeiro desafio nessa categoria, né, o Randy Brown, como é que você vê o estilo dele, assim, o tipo de desafio que ele te traz? É, é uma luta muito boa, ele é um oponente muito duro, né, ele é bem alto também, eu falei que ia abaixar de peso pra lutar com um cara mais baixo, e já peguei um gandão, né, mas ele é bem alto, e eu acho que casa bem com o meu jogo de grappling, né, eu quero fazer meu jogo de grappling, e pra mim encurtar ali, eu prefiro lutar com um cara mais alto, eu acho que é muito mais fácil chegar na perna, pra derrubar, e eu tô bem empolgado, eu acho que é um jogo que casa bem pra mim, e com certeza eu vou buscar essa vitória lá no sábado. Pra quem treina com o Poiton, né, a diferença ali... É, estamos acostumados todo dia, o Poiton é até mais alto ainda, consegue ser mais alto que ele, então estamos acostumados, né. É isso, queria que você falasse um pouco pra gente só o que a gente pode esperar dessa luta, né, dessa nova versão do Ellington Turman. É, vocês podem esperar um grande show, galera, eu venho me preparando aí um bom tempo, né, um bom tempo me preparando, e tô treinando muito duro, como eu sempre treinei, e até mais inteligente agora, o Glover tá me dando uns conselhos lá, tô melhorando, não tô fazendo muita loucura, né, treinando inteligente, e com certeza eu vou dar um grande show no sábado, que é o que eu tento sempre fazer quando eu entro naquele octógono, né, que o show é pra vocês, sempre. O Glover vem pro seu corner? Vem, vem, o Glover chega na quinta-feira, ele ficou lá, que ele tá treinando pra luta dele na semana que vem, né. É no Fight Pass Invitational, gente, que a gente vai passar aí no Fight Pass também. Fiquem ligados, né, e chegando a quinta-feira aqui, ele vai me ajudar no corte de peso e tudo, e sabadão a gente vai estar junto lá. Ah, então fechou. Chama aí todo mundo pra assistir sua luta no UFC Fight Pass. Galera, sabadão, o UFC Jacksonville vai passar no UFC Fight Pass, não percam. Boa sorte. Obrigado, Eve, obrigado.